Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus, o Boletim Tempo. Manhã desta terça-feira já começou. E ontem foi registrado um princípio de motim no Centro Sócio-Educativo da Guimar Feitosa, na zona centro-oeste da capital. Adolescentes chegaram a atear fogo em colchões. Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia, Juscelio. Segundo a polícia, o princípio de motim ocorreu nos pavilhões 7 e 8 aqui do Centro Sócio-Educativo da Guimar Feitosa. Foi depois que os adolescentes fizeram um batidão de grades e também atearam fogo nos colchões. Segundo informações da ROCAM, que foram acionados pra cá, pro local, tudo começou depois que um homem jogou um aparelho celular por cima do muro. E o celular era pra ser entregue para um dos adolescentes. Só que o aparelho foi recolhido por um dos policiais aqui da portaria. Depois disso, gerou o princípio de confusão. Não houve feridos e o caso vai ser apurado pela SEJUSC, a Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. E mais uma mudança no caso da prisão do ex-governador José Melo e dos quatro ex-secretários envolvidos em um esquema de desvio de verba da saúde do Estado. Eles seriam transferidos hoje para o CDPM2, na BR-174, mas até o momento todos permanecem presos na sede da Polícia Federal. A informação é que a defesa de José Melo ingressou com o pedido na Justiça para impedir a transferência. A gente fala agora de compras, principalmente as de supermercado. Dá um trabalho, né? Mais difícil que isso é encontrar preços acessíveis. Pensando nisso, a Cefaz oferece uma ferramenta que permite que o consumidor pesquise o produto, identifique o estabelecimento antes de sair de casa. Calcular as compras virou rotina para a dona Silene. E para ficar melhor ainda para o bolso, ela revela o segredo que não está na continha do celular. Lá perto da minha casa tem um mercadinho que eu vou lá, pesquiso os preços, estava mais caro. Aí eu corri para outro, estava mais caro. Aí eu vim para esse, está mais em conta, né? E daqui já vai para outro? E daqui eu já vou para outro. E assim vai? E assim vai, porque a gente tem que procurar hoje em dia o que está mais barato, mais em conta. E essa busca pelo preço justo faz a dona Silene economizar 100 reais todo mês. Só que nem todo mundo consegue fazer isso. Geralmente eu acompanho pela TV, né? As promoções e vou em busca daquele lugar que está mais barato, né? E já sei de casa assim com a lista feita, né? Chegar aqui vai direto já. Olhando o preço, o que é mais barato. O que é mais barato aí vai pegando o que é mais barato. Quem faz as compras todo mês sabe o quanto é difícil encontrar produtos em promoção, principalmente os alimentícios. E olha, essa maratona pela economia deve ficar mais fácil. Basta um acesso pela internet. É só digitar o busca preço. Uma ferramenta disponível no site da Cefaz e começar a pesquisa. De acordo com a palavra, as informações aparecem detalhadas. Desde os preços mais recentes, como os mais baratos, até os mais caros. Além de identificar o estabelecimento e a localização. Só aparecem na lista aqueles que emitem cupom fiscal. Para se ter uma ideia, na busca por medicamentos. O mesmo foi encontrado por vários preços. Desde R$ 5,00 a R$ 29,00. Ela possibilita que o cidadão amazonense faça uma busca em cima de uma base de informações que contém aproximadamente 5 milhões de notas fiscais de consumidor eletrônicas. E aproximadamente também 20 milhões de itens de produto. A ferramenta está disponível desde setembro e já tem mais de 800 mil acessos. Os itens mais procurados são gasolina, arroz, sabonete e cerveja. O serviço também é disponível para o interior do estado. Na versão atual da ferramenta, a gente disponibilizou um filtro por município. Fica na lateral esquerda ali da tela da ferramenta. Você pode fazer a seleção da sua busca ou pelo município de Manaus ou por qualquer outro município do interior do estado. Ele foi possibilitado pela seção da base de georreferenciamento da Prefeitura de Manaus para a Secretaria de Fazenda. Então, por esse motivo, nós só temos como mostrar no mapa as lojas do município de Manaus. Muita gente não sabe da novidade. Prova disso foi a dona Kelly que encontramos no supermercado. A gente tem que fazer uma pesquisa porque existem muitas diferenças de um supermercado para outro. Então, a gente vem antes, pesquisa para ver, para ter um gasto a menos, né? Quem não quiser gastar o tempo e dinheiro, com um único clique, consegue identificar onde estão os produtos mais baratos. E no primeiro dia do ano, a Praia da Ponta Negra ficou lotada. Ainda mais, além de muita diversão, teve trabalho também porque quase 100 toneladas de lixo foram retiradas depois das festas de Réveillon. Até o sol colaborou para a chegada do novo ano. E para amenizar o calor, a solução foi tomar banho no rio. E depois das festas, a Praia da Ponta Negra sempre é uma ótima opção para quem quer curtir com a família. Nós viemos trazer duas crianças aqui que gostam de água, que moram em São Paulo. A gente mora em São Paulo. E eles... Para eles é novidade, né? Que lá não tem... Então, tudo de bom. Mas, além de aproveitar o dia, o rio foi uma forma de trazer boas energias para 2018. Para entrar o ano com o pé direito e por causa da ressaca também que a gente está, né, mano? Curtição, brinquei muito, se divertimos e agora vamos se divertir aqui na Ponta Negra. E no meio da diversão, teve até bebê curtindo o primeiro ano novo. Primeiro ano novo dele? Isso, primeiro ano novo dele, ele está muito feliz. Teve gente que aproveitou a festa de Réveillon aqui na Ponta Negra, passou a noite todinha. E ainda trouxe, olha, barraca para aproveitar o dia 1º de janeiro, tomando banho aqui no Rio Negro. A gente veio passar um dia todo, né, a gente veio acampar. Aí a gente trouxe família e tinha que guardar a criança, mulher e tudo. Aí, deu. Conforto, conforto. E para garantir a segurança dos banhistas, Salva Vidas estavam de plantão na praia. E apesar de toda essa alegria, por aqui, os ambulantes não tiveram uma boa virada de ano. Mesmo com a movimentação, eles dizem que as vendas caíram 50% em relação ao Réveillon passado. As vendas ainda estão pequenas, estão muito baixas. Nós que somos barraqueiros precisamos pagar aluguel, pagar as coisas. Realmente, nós esperávamos um Réveillon melhor para a gente, mas esse ano... Mas também teve outra coisa que acabou desagradando os banhistas. Eu só achei um pouco chato por causa do lixo. Fora isso, o clima está muito de boa, não tem? Mas está divertido. Essa sujeira toda ainda era da festa da virada. Os agentes da Semusp tiveram muito trabalho. 300 funcionários trabalhando a partir das 6 da manhã, saíram das suas casas, deixaram as suas famílias para deixar os eventos bem limpos. Segundo a Semusp, foram retiradas cerca de 100 toneladas de lixo. E durante o mês de janeiro, as crianças aqui da capital vão ter mais uma opção de diversão. É a colônia de férias da Vila Olímpica. São cerca de 800 vagas e 12 dias de atividades. E tudo isso gratuito. A colônia de férias ainda nem começou, mas as crianças que vieram se inscrever já aproveitaram para conhecer o espaço. E é lógico, brincar. As atividades começam a partir do dia 8 de janeiro e terminam no dia 20. Durante os 12 dias, as crianças vão participar de várias brincadeiras esportivas. Nós teremos todos os tipos de atividade física, vôlei, futebol, basquete, badminton, coisas novas inclusive, atividades de leitura, de pinturas de rosto, oficinas de tecnologia. Então assim, a programação está bem ampla. O pequeno Christian, de 10 anos, vai participar pela primeira vez e já deixou claro o que quer fazer. Eu gosto mais de basquete, sim, na cação, assim, pô, é mais, é, acletismo, assim, né. Mas além de levar diversão para a criançada, a colônia de férias vai dar uma folguinha para aqueles que já deixaram a infância há muitos anos. É que nesse período, a maioria das crianças passa o dia em casa. E os pais que precisam trabalhar não tem com quem deixar os filhos. Ele vem de manhã para cá, no horário, né, e vou pegar só à tarde, então, no caso ele vai ser à tarde, né, mas eu venho depois do almoço, deixo ele e pego ele de tardezinha, vai ser bacana, vou ficar despreocupado, né. As inscrições são feitas aqui mesmo, na Vila Olímpica, até o dia 6 de janeiro ou até as 800 vagas se esgotarem. E o melhor é que é gratuito, basta trazer a identidade da criança e do responsável. A gente fica muito feliz de ter essa iniciativa, assim, abraçada pela população, de ver que a população está gostando de ter essa oportunidade. E sim, corram, porque vai ser uma programação maravilhosa, eu tenho certeza que vocês não podem perder. Bem, daqui a pouquinho tem um programa agora e a gente vai conversar com a Márcia Lasmar, que traz os destaques do programa agora. Bom dia, Marcinha, o que a gente tem hoje? Bom dia, Priscila, olá, você que está aí do outro lado, tudo bem? Você falou o que, Priscila, que eu não ouvi? O que a gente tem hoje, né, de destaque? Ah, sim, sim, sim. A gente vai mostrar uma retrospectiva dos principais acontecimentos na política amazonense no ano de 2017. Foi um ano histórico com eleição suplementar e prisões por corrupção. E a gente vai falar de tudo isso hoje aqui no nosso programa da comunidade. Tem também a situação dos moradores do Nova Conquista, zona leste da capital. Eles reclamam da falta de limpeza pública. É a segunda denúncia que a gente traz essa semana aqui no programa. Ontem nós falamos disso, sobre essa situação de limpeza pública. Então a gente espera que a Semusp tome providências com relação a essas denúncias que têm sido rotineiras aqui no nosso programa da comunidade. E olha, o ano começou com vários homicídios, infelizmente. Só no Santo Itelvina foram duas mortes com as mesmas características. A gente vai trazer esse destaque para você que está aí do outro lado. Vamos trazer também uma outra morte que chamou muito a atenção porque foi de um ex-presidiário de 30 anos. Ele recebeu a liberação da cadeia para poder passar as festas com a família. E foi executado na noite de ontem com pelo menos 15 tiros dentro da casa dele no Jorge Teixeira. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Priscila, volto com você. Obrigada, Márcia. Fica então aí o convite para você ir do outro lado assistir o programa da comunidade. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho